Oi gente, voltei. Vou fazer um bolo delicioso, sem farinha de trigo, sem leite, sem forno, que é tudo de bom. Coloquei aqui dois ovos, vou acrescentar o suco de um limão, completei com água, totalizando deu 120 ml. Agora eu vou acrescentar 50 ml de óleo, se vocês preferirem pode usar manteiga derretida. Vou acrescentar meia xícara de açúcar, vou acrescentar também meia xícara de fubá mimoso, aquele fubá bem fininho. Agora eu vou acrescentar meia xícara de amido de milho, lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Vou acrescentar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor, meia colher de sopa de fermento em pó e vou bater. Bati por três minutinhos, vou colocar aqui nessa panela, untei e vou levar no fogo bem baixinho, naquela chama quase apagando e vou abafar. Quando tiver no ponto de virar, eu mostro para vocês. Olha só gente, quando ele tá sequinho por cima e douradinho por baixo, tá na hora de virar. Vou virar dentro dessa outra panela untada, vou abafar novamente e já volto com ele pronto. Olha só gente, ficou prontinho, vou pegar aqui um pedacinho para vocês verem. Olha isso, que delícia, ele fica bem cremoso. Hummm, gente, fica delicioso o gostinho do limão, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá gente? Tchau! Tchau! Tchau!